O Fado E até já é conhecido O Fado estão da Fusaca Com sambinhas e modinhas Abacate, vitamate, guaraná, maracujá e caruru Com cocada, batucada, baratinha, abacaxi, goiabata O Fado é bom pra chuchu Com cocada, batucada, baratinha, abacaxi, goiabata O Fado é bom pra chuchu Um portuguesinho de raça Bebe cachaça, come pipoca E num quarteto até passa Por cidadão carioca Às vezes vai à favela Calça, chinela Todo se bamba E o Fado, canção tão singela Agora é todo no samba Com sambinhas e modinhas Abacate, vitamate, guaraná, maracujá e caruru Com cocada, batucada, baratinha, abacaxi, goiabata O Fado é bom pra chuchu Com sambinhas e modinhas Abacate, vitamate, guaraná, maracujá e caruru Com cocada, batucada, baratinha, abacaxi, goiabata O Fado é bom pra chuchu Com encarca, batucada, baratinha, abacaxi, goiabata Com encarca, batucada, baratinha, baratinha, abacaxi, goiabata